Canta que lá vem a história Do viking espacial, Thor Odin Isso tudo, me unir Ele reclamou seu título De primeiro e único Thor Vai chorar Tchim Tadá, Sebastian O golfinho que lava baleias Tadá Os deuses só se preocupam Ascal is dead Ascal is dead Eu sim Eu, eu entendi a referência Esse foi o meu primeiro velho Tá bom Você Não é como os outros deuses que eu matei Você tem pelo que lutar Vamos ver quem você é Eu vou tirar o seu disfarce E... Estão... Joel O Tiringa Peguei vocês Enganei vocês Vocês pensam que fosse outra pessoa Tchau Eu estou fazendo o papel do céu Eu estou fazendo o papel do céu E eu estou fazendo o papel do céu Obrigado.